Chama do brega E essa é pra você dançar Chama do brega Falando de amor Quero terminar Com todo o carinho que te dou E vou arrancar O que é guardado em meu coração Deixando que se perca o teu rosto Teu sorriso Quero ver se essa lágrima cura Toda dor que sinto Por amor Vou sofrer só essa última noite E amanhecer sem essa dor E na guitarra E vou Chama do brega É pra você dançar Sem amor Nunca vou caminhar Sem essa dor Eu vou Eu vou Estou livre Quero ver se essa lágrima cura Toda dor que sinto Por amor Por amor Não sofrer só essa última noite E amanhecer Sem essa dor Sem essa dor Sem essa dor Sem essa dor Chama do brega Pra você dançar Pra você dançar E amanhecer 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 E amanhecer